vou ensinar vocês fazer essa receita com apenas três ingredientes sem farinha de trigo sem ovos super fácil já deixa o seu joinha e se inscreva no canal para minha receita vou usar aqui 350 gramas de mandioca cozida tá pessoal já cozei com sal vou amassar olha só pessoal amassei bem tá ficou assim ó vou acrescentar aqui duas colheres de sopa de maisena e amido de milho a quantidade de idade daqui vocês coloca de acordo com a consistência aqui da do cozimento da mandioca mandioca macaxeira aipim depende da região do nosso país leva esse nome se a mandioca macaxeira ficou um pouco mais cozida aí vocês acrescenta mais um pouco mais de amido de milho vou acrescentar aqui meia xícara de queijo mussarela aproximadamente 100 gramas tá vocês podem usar outro queijo tá o queijo da preferência de vocês o sal eu não vou adicionar porque eu já cozinhei a mandioca macaxeira com sal a mussarela tem sal então eu não vou adicionar sal chegar nesse ponto vou misturar com as mãos para agregar bem tá olha só pessoal o ponto é esse aqui ó fica bem constante vou pegar um pouco aqui ó assim ó é muito simples vou fazer uma bolinha e vou achatar nesse formato aqui ó redondo vocês podem fazer o formato da preferência de vocês eu untei aqui a minha frigideira vou colocar aqui os meus lanchinhos vou deixar o fogo bem baixinho quando tiver no ponto de virar eu volto para mostrar para vocês olha só pessoal tá no ponto de virar vou fazer todos daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês todos prontos olha só pessoal ficou pronto olha só muito bom pessoal o queijo faz uma casquinha por fora e fica bem cremosinho da mandioca por dentro olha só isso aqui ó muito bom se vocês gostaram do vídeo não esquece daquele joinha se inscreve também no meu canal e ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar e compartilha também tchau pessoal e até o próximo vídeo